O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, inaugurou hoje mais uma etapa do Parque Macambira-Nicuns. O novo trecho conta com pista de caminhada e ciclovia. A mais nova etapa do Parque Macambira-Nicuns, inaugurada hoje, tem 2,5 km de extensão. Localizada no setor Faisalvilho, o trecho conta com ciclovia, pista de caminhada, parques infantis e estações de ginástica ao ar livre. Hoje pela manhã, muita gente já aproveitava o novo espaço de lazer. Ficou muito bom, tanto para bicicleta e para caminhada, porque a pista de caminhada ficou planinha, então muito ótimo. Aqui é um local que ficou ótimo para a gente vir pedalar, principalmente no interdecer, quando está iluminado aqui, é muito bonito aqui. O programa urbano-ambiental Macambira-Nicuns prevê a construção do maior parque linear da América Latina. Ao todo, serão 24 km de extensão que vão cruzar mais de 130 bairros. Já foram entregues cerca de 7 km. À medida que novas etapas do parque vão sendo inauguradas, novas ruas também vão sendo abertas na região. Dessa vez, aqui no setor Faisalvilho, foram duas. A rua Lucirassi e a rua F65. Vias que já foram, até antigamente, pontos de descarte de lixo. Além de você recuperar ambientalmente aqui o bairro, requalificar o bairro, como você está vendo aí, com novas ruas abertas, também a comunidade ganha mais um espaço de convivência, de lazer e conforto. Para conhecer melhor a nova estrutura, o prefeito Paulo Garcia participou de um passeio ciclístico, conheceu as novas ruas e plantou mudas de árvores. E se comprometeu a entregar 30% da extensão total até o final do mandato. Eu fiz o compromisso de execução dos trechos 1, 2 e 3. Esses três trechos, que correspondem a aproximadamente um terço do projeto, em extensão, eles serão entregues na minha administração.